Olá pessoal, bem-vindos ao módulo de edição. Nós vamos passar algumas noções básicas de edição, como que a gente faz algumas cenas. Para isso nós vamos editar a aula anterior que a gente falou sobre a questão da iluminação e nós vamos editar uma conversa também do sozinho, só para vocês terem noção de o que a gente faz. Agora, se você quiser realmente mergulhar, você precisa realmente de um curso específico, tem aula no YouTube gratuita, que ensina completamente os programas. Existem cursos muito bem feitos da linda.com, do Luciano Augusto, cursos que você contrata online para você aprender de maneira muito mais profunda, muito mais rápida de como utilizar. O programa que a gente usa para edição e é um dos mais usados no mundo é o Premiere. Então você vai fazer os cortes aqui. Os efeitos especiais são feitos em outro programa chamado After Effects, que aí realmente você tem que mergulhar mais tempo ainda, porque ele é bem mais complexo. Agora existem várias outras opções. Você pode fazer no Vegas, você pode fazer no que vem no computador, embora seja muito limitado. No próprio Windows ele vem um de edição, que é o Movie Maker. Você pode baixar alguns outros gratuitos da internet que você pode procurar no Google. Tem um mais barato que chama HitFilm, que também ele faz basicamente o que o Premiere e o After Effects faz. Ele mistura um pouco dos dois. Então tem várias outras opções para você tentar. Nós vamos ensinar aqui no que a gente conhece, que é o Premiere. E você pode ter o Premiere pelo site da Adobe. Está escrito aqui em cima Adobe. Você entra, tem uma assinatura que você faz. Você tem os 30 primeiros dias gratuitos. Então você pode entrar, baixar, ver como é que é o programa. E depois se você quiser continuar, você tem uma assinatura que você paga por mês. Existem alguns valores promocionais para estudantes também. Bom, quando você abrir o programa, vai estar aqui na página principal. E você vai apertar Novo Projeto. E aí você vai escolher aonde você quer que esse projeto esteja localizado. No meu caso aqui é a pasta Aula de Filmagem, que é a que nós estamos selecionando. E eu vou dar um nome para esse projeto. Então você é Edição de Cenas. Então você deu o nome, não se preocupe com mais nada que esteja aqui. E aperte OK. Ele vai abrir a página principal, básica, do programa. Você pode, aqui em cima, você vê que tem uma série de coisas diferentes que você pode fazer. E na verdade isso aqui é uma organização de como ele organiza o ambiente aqui da tela. Então você, quando você clica aqui, ele muda como ele está organizando as coisas. Mas todas essas opções estão disponíveis em qualquer uma das organizações. Eu vou colocar na organização de editar, que é a que fica mais fácil. Aqui, no local do projeto, é onde nós vamos importar o que a gente quer usar. Então primeiro nós vamos importar a aula sobre iluminação. Então eu vou carregar, vou jogar aqui. Essa aula ficou aqui, o que eu estava falando sobre iluminação. E além disso, a gente precisa fazer uma... Pegar uma outra parte, que é o vídeo em si sobre iluminação, que eu vou pegar nessa outra aula aqui. Então eu peguei os dois vídeos e arrastei. Ele é simples assim. Se você quiser, você pode apertar com o botão direito também, colocar import. Funciona da mesma forma. Depois disso, o vídeo que eu quero sobre iluminação, eu vou carregar ele para essa abinha aqui, que é novo item. Eu posso criar uma nova sequência, mas o jeito mais fácil de você não ter erro é você arrastar o vídeo que você quer usar para esse local. Ele já cria sequência para você, já com as características perfeitas para aquele tipo de vídeo. Então aqui, eu fiz uma introdução. Vou abaixar um pouquinho o áudio aqui. Pessoal, bem-vindos à aula de iluminação. Está vendo? Então eu vou pegar esse pedaço aqui e eu quero cortar esse primeiro pedaço. Então eu acho que eu estou me ajustando na cadeira. Então eu vou arrastar aqui. Vou fazer isso de novo. Quando eu aproximo, ali ele vira essa setinha vermelha. E aí eu arrasto até onde vai realmente começar o vídeo. E eu aperto com o botão direito e coloco aplicar as transições padrão. Ou apply default transitions. E aí ele faz uma suavização do áudio e do vídeo. Vou encostar esse aqui. Olá pessoal, bem-vindos à aula de iluminação. Beleza. E agora eu vou até o final, que eu sei que eu não fiz nenhum corte. Eu não vou precisar fazer nenhum corte aqui. Vou selecionar o finalzinho e eu vou fazer a mesma coisa. Vamos para o vídeo? Um abraço. Então você pode ver que o vídeo completo, ele... Eu fico lá rindo igual um boboca lá um tempão. Então o que eu vou fazer? Vou cortar esse pedaço. Grande abraço. Corta esse pedaço. Aperta com o botão direito. Apply default transitions. E pronto. O vídeo está pronto. Agora nós vamos jogar a outra parte do vídeo emendada. Que é o vídeo não tem segredo. Você pode ver que ele ficou menor, porque a qualidade desse vídeo é menor. O tamanho dele é menor. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar. Nós vamos aqui nas propriedades dele. No caso é a propriedade de escala. Em inglês scale. Nós vamos aumentar isso. Eu não estou aumentando a qualidade do vídeo, obviamente. Então o vídeo não vai ficar melhor, porque eu aumentei. Eu só estou crescendo ele. Então talvez vai dar para ver que ele tem uma qualidade pior do que a outra imagem. Agora eu vou fazer uma transição entre as duas coisas. Apply default transition. Quando eu clico aqui, tem como arrastar aqui. Qual que é o problema que está dando? Como eu não cortei nada desse não tem segredo. Aí não tem como ele usar um pedacinho dele lá no meu vídeo. Então eu vou cortar um pedacinho. Colocar ali. Apertar com o botão direito. E aí a transição. Ela está começando no meu vídeo e terminando na dele. Vamos ver como é que ficou. Vamos para o vídeo. Grande abraço. Certo? Foi até o final. No finalzinho. Beleza. Aqui acabou. Então eu vou cortar essa parte. Apertar com o botão direito. Então esse aqui é um vídeo super simples que nós estamos cortando. Nós emendamos os dois vídeos. Colocamos uma transição entre eles. E ele está pronto para ser exportado. Então como eu quero exportar o vídeo inteiro. Agora eu vou em file. Export. Média. Tá? Então é outra forma. Ele já dá o atalho aqui para você. Eu já conheço bem os atalhos. Então é Ctrl M. É a mesma coisa. Eu aperto Ctrl M. Ele vai abrir essa cena de exportar. Aqui você vai escolher a qualidade. Então eu vou deixar. Eu sempre exporto nesse H.264. Que é uma boa qualidade para a internet. E o tamanho do seu arquivo não vai ser tão grande. Ele vai te mostrar aqui qual que é o tamanho que vai ficar. Oitocentos e sete mega. E aí você vai dar o nome e a pasta onde você quer exportar isso. Então eu vou exportar para a mesma pasta do projeto. Aula de filmagem. Vai ser aula e iluminação completa. Aqui eu posso mandar exportar de uma vez. E ele vai usar o próprio Premiere para exportar. Só que eu não quero. Eu quero que o Premiere fique disponível para eu continuar editando. Então eu vou apertar esse Kiwi. E aí ele vai abrir um novo programa que só vai fazer a exportação. Que chama Adobe Media Encoder. Então ele vai abrir esse programa. Vai ficar exportando. E eu vou continuar a editar com vocês. Vamos esperar ele abrir. O que vai importar na hora de... O que vai fazer diferença na hora da exportação? A qualidade da sua máquina. Então quanto mais avançado for o seu computador. Mais rápido ele vai exportar. Os computadores de edição profissional são muito caros. Porque eles tem processadores muito rápidos para exportação. O principal componente que faz diferença na exportação é o processador. Mesmo quando tem um processo de vídeo gráfico intenso. O processador é o principal utilizado. Então quanto mais forte o processador melhor. Memória RAM praticamente não é utilizada. A parte de vídeo o Premiere usa um pouco. A sua placa de vídeo. Mas o mais... Realmente o mais importante vai ser o processador. Aqui para você começar a abrir o Adobe Media Encoder. Ele já tem o meu... O meu projeto aqui. Esses outros foram outros projetos que eu exportei. Vou excluir eles. E aqui mantém as qualidades. Já tem o local que eu queria gravar. E vou apertar o play. Enquanto isso ele já vai começar a exportar o meu vídeo. E nós vamos continuar fazendo outra edição aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a edição de um vídeo simples. Do sozinho. Uma cena de conversa. E eu tenho aqui os três vídeos. E os três áudios. Como você já passou pelas aulas de... Técnica. Você sabe que a forma básica que a gente faz é isso. Um plano médio. Dos dois. Olha só. Os dois conversando um com o outro. A gente grava a cena inteira. Tem uma cena over shoulder. Mostrando o personagem do Otávio. Com o personagem do Estêvão. Mostrando ele embaçado sobre o ombro do Estêvão. E outro sobre o ombro do Paulo mostrando o Estêvão. Então basicamente é isso. Três tomadas. É a forma que a gente mais faz. Vou pegar esse primeiro. Arrastar para o novo item. E aí você vai ver aqui agora que nós vamos ter que usar o áudio. Olha a diferença. Essa aqui é a cena sete. A cena sete tomada um. E aí o áudio é esse aqui que o caridosamente nosso querido Lucas já separou para nós. Então olha a diferença de áudio. Eu vou colocar primeiro só o áudio da câmera para vocês escutarem. Cena sete tomada um. Acabou com os planos da vida. Ó. E agora o áudio do bom. Olha. Calma. A primeira coisa que devemos fazer é livrar os nossos pensamentos do julgamento. Então olha a diferença. O tanto que o áudio é poderoso. E fazer consequências pernosas para nós e para a nossa irmã que infelizmente ocultou com o áudio. Tá vendo? Então por isso que a gente usa um áudio externo. Aí o que a gente vai fazer? Usar só o áudio de baixo. Só que o de cima ele é importante para a gente sincronizar. Então como é que ele sincroniza? Segura os dois. Os dois não estão sincronizados. São arquivos diferentes. Aperto com o botão direito. Vou em sincronize. E coloco em áudio. Dou ok. Então ele vai processar os dois e colocar os dois certinho um com o outro. Agora eu posso excluir. A primeira coisa que devemos fazer é livrar os nossos pensamentos do julgamento. Tá vendo? É a mesma coisa. Consequências venenosas para nós. Beleza. Já está pronto. Então essa aqui é a nossa primeira cena. Agora eu vou excluir essa primeira parte que a gente fala o nome da cena. Por que a gente faz isso? Justamente para a gente poder achar aqui mais fácil. Então essa aqui é a cena 7, 1. A 7, tomada 1. Então na hora que eu vou achar o áudio. Eu estou falando a mesma coisa lá no áudio. Então fica bem mais fácil de eu conseguir encontrar isso. E aí a gente exclui toda essa parte do começo. Tem um tempo de silêncio aqui que eu uso para depois eu tirar o ruído. Nós vamos ensinar nessa aula. Eu venho aqui onde está começando a cena e corto naquele local. E vou até o corta. Corta? Então vamos lá. Até aqui a parte que termina. Beleza. Então essa aqui é o plano médio mostrando os dois. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o do Estevam. Então vem aqui. Qual cena que é essa? Ah, está mudo aqui. Foi mal, pessoal. Cena 7B, tomada 3. Então 7B, tomada 3. Aí cada vez que a gente grava vai aumentando o número da tomada. Então o que nós vamos fazer? Eu vou deixar isso aqui como referência. Mas a gente colocaria o áudio. Faria o mesmo processo. E aí a gente deixaria ela pronta aqui do lado. Com o áudio próprio dela. Então eu vou jogar o áudio dela embaixo. Porque aí nós vamos usar o áudio da câmera mesmo. Só para vocês terem noção. E aqui o overshoulder do personagem Paulo, Otávio. E nós vamos jogar aqui o áudio. Fazer aquele processo de sincronizar novamente. Pronto, está sincronizado. Cena 7C. Vou excluir essa parte. Vou até o final. Por que essa cena aqui é menor? Porque a gente só queria usar o Otávio numa parte mais para frente em que ele vai ter a fala dele. E fora isso, a gente só queria ter a cena do Estevão mexendo a boca e ele concordando. Então a gente gravou bem menos e pulou para a parte dele. Ele está lá. Está certo, beleza. Está acerando com a cabeça. Então é isso. Então como é que a gente começaria uma cena? A gente começaria mostrando ela. Essa aqui. Aconteceu o mesmo comigo, Estevão. E se eles desistirem? Desistiu. Essa covarde. Calma. Então eu resolvo uma hora de parar. Então aqui eu vou pular para outra cena. Ele vai falar calma. Então eu vou aqui escolher essa parte que ele fala a mesma coisa. Calma, calma. Calma. Então a hora que ele está tirando a mão do ombro dele, ele está repetindo calma. Então eu vou usar essa parte. Calma. A primeira coisa que devemos fazer é livrar o nosso pensamento dozinho da mão. Então eu vou pegar isso aqui. Corto. Essa aqui é a ferramenta de corte. Eu aperto C para selecionar ela. Vou cortar essa parte. Aí eu carrego aquilo para... Ops. Eu carrego para o lugar que eu cortei ali. Por que eles desistirem? Desistiu. Essa covarde. Calma, Otávio. Você não viu? Não acabou com os planos da Bia. Olha. Calma. Essa hora ele tira a mão do ombro. É a hora que eu vou fazer a transição. Porque tem que ser... Se eu colocar um com a mão e o outro sem, vai ficar errado. Então eu vou cortar isso aqui. Usando novamente a mesma coisa. Aperto C. Corto. Seleciono os dois. Arrasto um pouquinho. Olha. Calma. Calma. A primeira coisa... Então por que tem uma diferença tão gritante assim? Porque o áudio é diferente. Se eu tivesse um áudio parecido com esse, não daria uma diferença tão gritante. Geralmente uma das técnicas que eu faço é tentar reduzir essa diferença ao máximo. Ele está tirando aqui. Aqui ele está começando a tirar. Então eu tenho que tirar mais um pedacinho para parecer mais real. Então eu corto mais um pedacinho. Ele acabando de descer o braço. Isso dá mais dinâmica para a cena. Certo? Tá bom. Então essa aqui é uma parte boa para a gente voltar a fazer o corte. Então você pode cortar ou para o Otávio concordando. Na mesma situação da nossa irmã, a nossa própria escolha. Olha, ele vai olhar para ele uma hora. Então essa parte aí que ele concorda, eu posso cortar para ela, por exemplo. Só que eu não vou usar esse áudio. Eu vou usar só essa cena dele olhando. Ele parando de falar e ele concordando. Então eu vou cortar aqui. Não vou usar esse áudio. Vou pegar só a cena. Vou até... Aqui, só essa ceninha aqui. E vou levar para lá. Provavelmente as pessoas profissionais vão ter outras formas mais efetivas de fazer isso. Essa é a forma que eu faço. E aí, depois dessa cena aqui, como ele vai dar uma transição e o áudio vai ser o mesmo, eu vou transitar por aquela que está dando para ver os dois. A primeira coisa que devemos fazer é o julgamento. Tu pode trazer? Calma. A primeira coisa que devemos fazer é limpar o nosso pensamento explosivo. Tu pode trazer consequências venenosas para nós e para a nossa irmã aqui. Ó, esse tipo de zoom aqui não pode acontecer. Isso aqui é pouco profissional. Então aqui eu preciso colocar outra cena aqui no meio, aqui em cima, para poder tirar esse pedaço do zoom. Mas deu para vocês verem a maneira geral como é feita a edição. Você vai cortando os pedacinhos e vai montando de uma maneira que dê continuidade uma na outra. Certo? Algumas formas de você poder deixar mais real ainda essa transição é quando você arrasta, usa o áudio de um vídeo, um pedacinho dele no outro. Porque aí não fica claramente na transição o que você está fazendo. Que aí dá para notar mais fácil que você está mudando de áudio. Então, por exemplo, eu estou usando aqui o mesmo vídeo, pegando esse áudio e esse. É claro que aqui a gente teria um outro áudio com tão boa qualidade quanto esse de cima. Mas só para vocês terem noção. Como esse áudio aqui começou no outro vídeo e ele só continua, dá uma impressão muito mais gostosa. Ao invés de, na hora que você troca a cena, você trocar o áudio. Então, às vezes eu continuo um áudio e que a pessoa falou a mesma coisa, só para não dar essa impressão de que você está claramente trocando. Como se tivesse várias câmeras filmando ao mesmo tempo. Bom pessoal, espero que tenha dado para entender como que funciona a edição. Você vai cortando os pedacinhos das cenas e é bom você saber de edição para na hora de você planejar como que você vai gravar as cenas. Gravou uma cena com os dois assim, uma sobre cada ombro. E aí nós vamos construindo a cena devagarzinho até chegar no final. O nosso vídeo já acabou de exportar, depois eu exportaria da mesma forma o vídeo que nós estamos acabando de editar. Se você quiser saber mais, busca mais vídeos sobre edição. Clica Premiere Tutorial, Premiere Curso Completo no YouTube, no Google, que você vai achar muita coisa. Um grande abraço, obrigado pela atenção. Tchau, 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 tchau.